Agora, pelo número atualizado, a gente vai ver aqui no telão, somos 212 milhões, 583 mil e 750 brasileiros e brasileiras. Estatística atualizada até julho deste ano, ou seja, muito atualizada, esse é o novo número do tamanho do Brasil na população. 4,68% de aumento, esse número, em relação ao ano passado. E por que essa atualização importa? Porque ela vai ser o farol, a base para indicadores sociais, econômicos, também serve de parâmetro para o Tribunal de Contas alterar o cálculo da participação dos estados e dos municípios na hora de receber dinheiro do governo federal. Ou seja, traduzindo, esse é o grande parâmetro para todas as políticas sociais, econômicas, da sua rotina, para, inclusive, dividir o bolo do dinheiro do governo federal para cidades e estados. Bom...